Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Você tá reprovado, se tem alguma visão, não é não que eu troco não Eu chego fazendo freestyle aqui na sessão, você fez vídeo pro Orochi, você é o sequela Pela do meu Evo Maltini por Nuclela, porque, nada, dizia que eu é soco Se liga, vaga bom, eu mato, eu não improvisado, é nego drama, eu mato no sigilo Ele parece aquele desenho, Rodney, eu estilo E se tiver uma visão, vou tá na rada, se liga, meu papo bolado, eu chego, tô chamando Se liga, vaga bom, eu te paro de pirraça, tua perna fina, eu falo a verdade, tua perna fina Parece até um gudal de chocolate, se eu vou a visão, eu tô amarrada, eu chego fazendo Minha rima aqui, se eu não for nada, te gasto em todo o meu tempo, a casa não caia, você é igual Botafogo, nada nada e morre na praia Aí mano, 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 de freestyle, de freestyle, de freestyle, nada 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 Morre na praia, a tua rima é uma chata, que desculpe do filas, mal a faia Aí mano, eu falo aqui de fria, pode crer, que hoje tu vai cair, então eu falo, isso é heresia Eu sou estudante, e eu nem curto pederagia, mas hoje eu não vou pagar de moto A minha perna fina, tua mina, fala que meu pão é grosso E hoje tu te ganhou, aí parceiro, o que está aí, tu comemora Tu era agora, e tu fica até dançando, porque na tua casa hoje eu tô te envergonhando Aí parceiro, tu fala do Oroche, curto a Roche, parceiro, então deixa de deboche Eu vou chegando pra improvisar, eu sou um estudante, mas vou te dar uma ala, para te decorar Aí parceiro, eu comemoro com o champanhe, eu tô aqui e não gosto de falar da mãe Esse é o nego drama e só se queixa, a tua mãe cria uma fênix só pra cheirar a cinza que ela deixa Ai meu mano, eu sou mais sagaz, esse aqui é o nego drama só que não representa os racionais Então eu rimo com arrepio, é racionais pra você, hoje a vida é um desafio Porque você vem de boné, não vem de touca, não é do racionais, só que a vida não é louca Aí não é diário de detento, esse é o nego drama, tem o diário do pensamento lento É o raciocínio, querido expande, eu continuo e eu chego na tranquilidade de Gandhi Aí parceiro, eu dito cai, tu sai, a minha amiga, vou falar não sou Jedi Não sou Jedi, não sou o dote da pinote da calote, então tu tenta comigo, só que o meu cérebro é mais forte Aí parceiro, escrita a firma, pergunta pra novinha se tu é acabato, ela confirma Como é que é? E eu sigo com um gifé Aí parceiro, a rima tá em brasa, eu atravessei a ponte pra te escluxar dentro da tua casa É o diário de detento, chefe de envolvidos, que eu chego na minha estudante, diário de pedoreto Se for um gifé, se mata uma resposta, se tá provado em mim ou que você é oposta Se falou da minha mina no proceder, ela disse, mas por vida, transa bem melhor do que você Ah, vai tomar no olho no cu, meu parceiro tá ligado, eu rima trama do vassu Quando o drama vai chegando, aqui representando, se lida meu parceiro, eu chego aqui assimilando Ele é estudante, a rima é santa ou, casmeia com o colher que dá a bunda pro professor Então se lida na parada, se lida meu parceiro, eu mando na improvisada Você é um estudante, eu mando esse recheio Te dou uma boca e ainda rouba o seu salgado no recreio Antes de dar terceiro round, se for terceiro round, vou pedir pra rapaziada descer, entendeu? Tô falando, é a quinta vez que eu falo Vou pedir pro pessoal descer aqui do limite aqui da natureza, entendeu? Vamos descer, vocês tão surdos, desce aí mano, desce aí filho Não, desce aí, vou começar da badeirada, entendeu? Olha o limite da folha aí MC estudante Não, tem serenidade pura MC negodrama Vai roubar o salgado no recreio Para o que gostou da rima do freestyle do MC, é estudante Vôo Para o que gostou da rima do freestyle do MC, é nego drama MC, nego drama MC, é estudante Vôo 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 Cês gostam, cês gostam Quem roubou o cordão do Orochi? Como é que é o cordão? Vou botar no pescoço? Não perguntei não. Vamos lá. Passaram a mão do seu cordão? Passaram a mão do cordão do Orochi. Caraca, que mangada, mano. Caraca, que mangada. Já conconhece. Quem pegou, quem achar o cordão, pega e devolve. Apoio, rapaz mesmo. Achei o cordão, pega o robaldo. Porque nós criamos MCs, criamos artista, não criamos ladrão, tá ligado? O ladrão é o céu, o fundamento. Quem achar, pega e avisa. Quem achar, pega e avisa. Tá um cordãozinho que tu achou no chão aí, tu achou um cordãozinho de amarelo aqui. Vamos ver se é do Orochi, que é do Orochi, não é, tá ligado? Se achar o cordão, vou dar uma recompensa. Ó, olha a palavra, vou dar uma recompensa. Olha o fundamento. Orochi, o que é do Orochi? Então, vou parar de estender aqui porque vai atrasar. Para ele. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora que estamos na dúvida. Para ele ter gostado da rima do freestyle e não é MCs que não é isso? Olha só. Para ele ter gostado da rima do freestyle e não é MCs que não é isso? 4x4. Ah, agora vai ter nós aqui. Para o Orochi, tem bem terceiro round. 4x45. 4x4, só tem o Maicon. Só tem o Maicon, aí tô terminando já. 4x4. Um terminou Então vai girar Um, 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 um Orocho falou que você não fica bem bonito com o iPhone 10 Que parece até uma massa cinzenta do Ben 10 E vai ser verdadeiro, o novo drama vai rumar na toda rua Aí amigo, que não vai chegar aos moscais Para que uma massa cinzenta é a do Ben 10 Aí parceiro seja competente Fizando os desmanchos, vindo para o rock e nada é frente Você é inteligente Eu chego no jogo com seu coerente Da ponte pra cá, sua primeira xia Mas só que em terra de galho grande, os traubinhos não se cria Olha quem é o meu show Mas melhor a xia tem o rei Aí paquero, rap não é o enfeite É ele aqui que faz o meu show Pra poder entrar no leite E o meu show é inteligente E você é inteligente, você se faz de linguça pra virar caixão em cake E o meu garoto aqui, eu sou um estudante Ivo de Ben 10 E meu talento é de UPU Ele se põe de mesa de nação Pra poder ganhar pelo Todo mundo deixa eu te cair Deixa assim ir lá Piru é que Samina vai ganhar Sabe que você arrima mede feite Camina faz de piru pra ganhar o Copa 6 Aí o mano, maior mancada Eu represento, eu sou estudante Chego na madrugada A rimadelo tá de palhaçada O nego drama que faz de hora Pra poder dar a barra nada Então se liga, eu tô te deixando te falar Se liga, joga a bunda, eu chego pra improvisar Sabe por quê? Eu chego na brisa Estudante se bate e parou, papai, eu vou poder passar a limita Eu tô voltando E sabe que eu não me engano Sabe que eu chego improvisando Ele se faz de Mário pra poder entrar no cano Vocês fugiram Então Para com isso, menino Batalha do Tank, se inscreve no canal do Felipe Gaspar Vamos lá Se inscreve aí, porra Aí embaixo, ó Não, para com isso MC Estudante, MC Negoqueiro Aí, como o MC faz nessa hora, né? Todo mundo que gostou da Rima do Freestyle e da MC Negoqueiro Para o mundo que gostou da Rima do Freestyle e da MC Estudante MC Estudante MC Estudante MC Negoqueiro Estudante classificado para final MC Negoqueiro MC Negoqueiro MC Negoqueiro MC Negoqueiro Música